Olá, muito bom dia, bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. Olha o Ibovespa zero alta no final dessa manhã, que tinha sido impulsionada principalmente pelas ações de bancos. O índice continua respondendo àquele clima mais tenso lá do exterior, principalmente por causa do comportamento dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Lá fora, a expectativa é pela divulgação do relatório do governo sobre o mercado de trabalho dos Estados Unidos, que está prevista para amanhã e ainda deve movimentar o mercado ao longo de todo esse dia. E o diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, classificou o cenário de inflação do país como benigno, mas ainda persistente. A fala foi feita durante um fórum sobre fundos imobiliários em São Paulo. De acordo com Galípolo, é preciso mais tempo para os preços chegarem à meta estabelecida pelo Banco Central. Sobre as contas públicas, Galípolo disse que os gatilhos no arcabouço fiscal serão sim ativados caso o déficit zero não seja alcançado. A gente lembra que a previsão do boletim Focus para o orçamento do ano que vem é de um déficit de 0,8%. Para ele, as próximas discussões na economia brasileira devem ser sobre como conquistar um crescimento duradouro e instável. Além do déficit fiscal, as outras duas grandes agendas do governo são a redução do endividamento das famílias e a reforma tributária. Sobre essa última, o economista-chefe do Bradesco, Fernando Dorato, ele destaca que ela pode dar uma competitividade à indústria para que isso seja protagonista na agenda de transição energética. Vamos ouvir. E tem um tema que me parece ainda tocado de forma meio acessória isso tudo, mas se o Brasil quiser ser protagonista dessa agenda, por exemplo, de transição energética, dessa agenda ambiental, uma forma importante é o país ser capaz de ser competitivo na indústria para exportar produtos feitos a partir da matriz limpa. Não é simples você exportar energia, mas você pode exportar bens e serviços produzidos com a matriz brasileira, que é bastante limpa. E aí a reforma tributária é muito relevante para dar essa competitividade para a indústria, que ela possa, portanto, ser protagonista dessa agenda de transição energética também. Então, eu diria, eu tenho uma expectativa muito grande com essa agenda. Não é fácil. Todos os setores da economia, legitimamente, estão brigando lá pelos seus espaços, tentando ali ver o que cada setor vai pagar mais ou menos de imposto, mas, no fim das contas, eu acho que ela é positiva para a economia como um todo. Então, na torcida aqui para aquela avança, me parece que é um tema mais para o final do ano, talvez até o começo do ano que vem, depois que aquela agenda de ajuste fiscal, digamos assim, avançar. Eu fico por aqui, mas o CNN Mercado volta em 5 para as 2 da tarde com mais atualizações. Você fica agora com o Brasil Meio Dia. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.